Dia 29, tenho um convite para você, está em Costa Rica. Nós temos a nossa reunião, o nosso seminário com o nosso subsecretário de infraestrutura e ex-prefeito de Bataguaçu, Carabina, que revolucionou aquela cidade, vai apresentar suas experiências e também outros palestrantes para falar sobre o Portal Mais Brasil, ser nosso convidado para se qualificar e conhecer as belezas de Costa Rica. Levers, será um prazer estar lá em Costa Rica, passando um pouco da experiência de vida pública aí e, claro, é sempre um prazer em Costa Rica, essa cidade pujante e sempre em desenvolvimento, cidade turística. Espero vocês para participar desse grande evento em Costa Rica.